Olá, bem-vindos ao nosso quarto! E depois de muitas horas de trabalho, nosso closet ficou pronto. E aqui desse lado, que ficava a arara, ficou a minha penteadeira de maquiagem. Olá, bem-vindos ao nosso quarto! Hoje é um outro dia, nós compramos o guarda-roupa ontem, só que eles fizeram a entrega 8 horas da noite. Então, nós deixamos pra montar o closet hoje, porque aí a gente faz o tour pelo quarto antes de preparar tudo pra chegada do Baby Joy. E também antes de montar o closet pra vocês terem uma noção de como é o nosso quarto agora, antes da chegada do nosso Baby. Então, sejam bem-vindos ao nosso quarto! Esse é o primeiro passo que nós vamos fazer, é fazer um pouco mais de espaço. Sim, então nós compramos o closet exatamente pra isso, pra que a gente possa ter espaço pra montar o quarto do bebê, já que nós não temos um quarto extra aqui em casa. Então, eu tô muito feliz e empolgada de fazer esse tour. Vocês já me pediram demais o tour pelo meu apartamento, só que nós vamos fazer um tour pelo quarto primeiro, ok? Então, venham comigo pra vocês verem, contar o nosso quarto agora, antes da chegada do nosso Baby. O nosso quarto, ele tem muito espaço, é um quarto enorme. Eu amo o meu quarto, porque eu decorei do jeito que eu queria, que eu sempre quis. Quando a gente começou a montar o nosso apartamento, eu optei por não ter um guarda-roupa, porque eu queria muito ter arara e só cômodas, tipo essa. Ok, vamos começar do lado de lá. Aqui nós temos uma vista incrível, nós somos muito abençoados de morar aqui nesse lugar. Porque, como vocês sabem, nós moramos no parque e a gente acorda com essa vista todos os dias. Com muita natureza. E quando tá nevando, a gente abre a cortina e tá tudo branco de neve. Então, todas as estações do ano, nós temos uma vista privilegiada. Aqui nós temos o criado mudo, do lado do Micos. O Micos dorme desse lado. Nós temos a nossa cama. E eu coloquei essas luzes aqui de bolinha. O Micos que fez a cama hoje, porque a gente tava aqui na faxina louca. Então, ele que fez a cama, do jeito dele. Essa é a nossa cama. Aqui nós temos o closet do Micos. E a nossa televisão do quarto. Esse é o lado do Micos. E agora, vindo pra cá, nós temos o espelho. A gente ama esse espelho. A gente foi pro Ikea um dia comprar um espelho pequenininho. A gente viu esse. Vamos levar esse. E aí, a gente comprou esse aqui. E eu amo demais esse espelhão, bem grande. E vindo pra cá, nós temos essa poltrona. E foi engraçado, quando eu comprei essa poltrona, eu já pensava em ser mamãe. Então, agora vai ser essa poltrona que eu vou amamentar o nosso bebê. Então, eu tô muito feliz que a gente já tenha a poltrona. Aqui nós temos essa arara, que a gente coloca casacos. Faz muita diferença ter isso aqui na Holanda, porque a gente usa muito casaco o tempo todo. Aqui nós temos o meu lado, temos o meu criado mudo. Aqui é a minha cômoda. Eu tenho pouca roupa, o Micos também. Então, essa cômoda é mais que suficiente, porque como vocês já sabem, eu já falei que eu sou um pouco minimalista. Depois eu quero até fazer um vídeo sobre isso. Eu optei por ter só o essencial. Então, esse closet aqui eu sou apaixonada demais. Mas, com a chegada do Baby Joy agora, nós vamos vender os nossos dois closets, porque nós já compramos o guarda-roupa. Então, aqui eu tenho algumas coisinhas que significam muito pra mim. Essa cesta de livros. Tenho esse mapa, que foi a primeira coisa que eu comprei na Holanda quando eu cheguei aqui. Eu queria muito viajar, eu sonhava em viajar, então eu comprei esse mapa. Tem esse quadro que o Micos já tinha antes de me conhecer. Ele é apaixonado nesse quadro, porque ele acha que é, na verdade, a minha pintura. Ele queria encontrar a Joyce. Então, esse quadro significa muito pro Micos. E aí eu tenho a torre quando eu fui pra Paris. Aqui nós temos o cofrinho que eu dei de presente de Natal pro Micos. Quem assistiu o vídeo do Natal, lembra que eu dei de presente pro Micos pra gente juntar fundos pras nossas viagens. Aqui ficam os meus perfumes e do Micos. E vindo mais pra cá, a gente tá planejando que o quarto do bebê será aqui nesse espaço. Então, tudo que a gente tem aqui não vai existir mais, porque precisamos montar o quarto do bebê. Aqui nós temos a Anara, que eu coloco roupa minha e do Micos. Na verdade, eu até esqueci de organizar pra começar esse tour, porque a gente tava empolgado, querendo montar o closet rápido. E aqui fica um pouco de calçados. E aqui fica a minha mesinha de maquiagem. Minha penteadeira, que eu sou apaixonada, o Micos me deu de presente. Penteadeira, e aí eu guardo coisas, bolsas, enfim, aqui dentro, todas as minhas maquiagens. E agora vocês já conhecem como é o nosso quarto antes da chegada do Baby Joy. E agora nós vamos tirar aquele closet lá, porque lá ficará o guarda-roupa novo que a gente comprou. E nós vamos começar a montar agora. Vocês verão como ficará depois de montado. Let's start, baby? Yes. Muito pesado. 53 quilos. 53 quilos. Já fizemos todo esse espaço, tiramos tudo dali. Primeira parte. Done. Micos colocou o papelão pra arrastar. Eu amei a altura do guarda-roupa. Próximo lado. Começar tudo de novo. Estamos quase lá, certo, baby? Não. Não? Não. Estamos quase prontos. Quase nada. O Micos falou que ainda falta muita coisa, mas vamos chegar lá. Agora já vamos começar a montar o guarda-roupa do lado de dentro. Acho que a parte mais difícil já passou, né, gente? Estamos quase terminando o nosso closet. Que felicidade. Gente do céu. Gente do céu. E agora o Micos já vai pras portas. Deixa eu mostrar como tá ficando. Por dentro, nós vamos ter duas araras agora. A parte de lá. Eu adorei isso aqui, porque dá pra colocar muita coisa. Nós precisamos de muito espaço. Então, isso aqui vai ser ótimo pra gente. Você vai começar agora a porta, certo, baby? Sim. O Micos vai começar nas portas agora e estamos finalizando. Tô louca pra colocar a roupa dentro do nosso novo closet. E aqui na Holanda é assim. Você paga 40 euros pra entrega, mas eles não montam. Então é canseira montar, mas enfim. O Micos é profissional. Ele é ótimo pra montar as coisas. Ele montou tudo que a gente tem aqui em casa. Estamos finalizando. Estamos cansados. Já é muito tarde. A gente passou o dia todo fazendo isso. É muito bonito. A gente tá muito feliz com o resultado. O Micos tá finalizando as portas agora. Ficou muito lindo aqui no nosso quarto. Eu amo tudo branquinho. Super lindo. E depois de muitas horas de trabalho, o nosso closet ficou pronto. E nós estamos muito felizes com o resultado. Vou mostrar pra vocês. Eu tentei dar uma organizada já, porque nós já mudamos o quarto completamente. Nós não temos mais aquelas duas cômodas que tinha antes da chegada do guarda-roupa. Então vou mostrar pra vocês como que ficou. Nós terminamos, era quase meia-noite de organizar esse guarda-roupa. Aqui em cima coloquei caixas, coisinhas do Baby Joy que já tá chegando. Aqui em cima camisas do Micos e aqui embaixo minhas roupas. Cerno do Micos que fica nesse plástico pra ser protegido. Desse lado nós vamos compartilhar. Então ficou roupa minha e do Micos aqui juntas. Aqui em cima eu coloquei cachecol, coisas de inverno que a gente não tá usando no momento. E aqui em cima camisetas de manga longa do Micos. E desse lado camiseta de manga longa da Joyce, só duas. Vocês já sabem que aqui a gente é minimalista, então a gente tem somente o necessário. A gente não tem aquele mundo de roupas que vocês estão acostumados a ver nos tours, enfim. Aqui ficam as minhas camisetas, meus vestidos, dois vestidos. Porque agora com a gravidez eu já doei muitas roupas de verão que eu não vou usar mais. Eu sempre faço doações de roupas em cada estação. Por exemplo, se eu não usei algumas roupas no inverno passado, não vou usar esse inverno. Então eu faço doação. Então eu já tirei tudo que eu não iria usar mais e já livrei dessas roupas. E agora ficou somente o necessário. Aqui ficam camisetas do Micos. Aqui embaixo calças do Micos. E daqui minhas calças. Aqui fica roupa íntima, camisetas, enfim. Roupas de cama. E calçados. Calçados que a gente não usa com frequência, porque os que a gente usa diariamente fica na entrada da casa, que vocês vão ver num tour mais pra frente. E é isso, esse é o nosso closet. Ele tem 2 metros e 36 de altura. E eu tô muito feliz, tô apaixonada. Fez uma diferença enorme aqui no quarto já, na organização das roupas. Eu gostei demais. E agora nós vamos mostrar pra vocês como ficou o quarto depois dessa mudança. Claro que vai ter outra mudança, porque nós estamos abrindo espaço pra chegada do Baby Joy. Aqui vocês lembram que ficava uma cômoda e mais uma arara. Agora a gente colocou o espelho aqui até o bebê chegar, porque aqui vai ficar o berço. Eu já tenho na cabeça mais ou menos. Criado mudo, colocamos poltrona aqui. Aquela arara de jaquetas ficou aqui. E aqui desse lado, que ficava a arara, ficou a minha penteadeira de maquiagem. Ela agora tá bem lotadinha, porque antes essas coisas aqui ficavam em cima da cômoda. Agora já não temos mais a cômoda. A gente ainda tá vendo possibilidade de mudar de apartamento aqui no mesmo prédio. Então se isso for possível, vai ser muito bom, porque aí eu não preciso me livrar da minha penteadeira. E aqui coloquei o quadro que o Micos ama muito. Livros, algumas coisas aqui. Então esse foi o resultado do nosso closet, das mudanças que fizemos até agora. Vocês vão acompanhando todas essas mudanças até a chegada do nosso bebê. Nós estamos muito felizes em compartilhar com vocês aqui no canal toda essa mudança na nossa vida. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar, tenham gostado de saber como é o nosso cantinho aqui. Eu amo demais a minha casa, é um presente de Deus. Eu sou uma pessoa muito abençoada por morar aqui nesse lugar. Gente, obrigado por assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.